Ô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com quem eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita, toda charmosa, toda se perfumando. Ela tá com perfume aqui do lado pessoal, que foi eu que comprei. Eu tive que vender aí umas 15 novilha pra mim poder comprar esse perfume pra minha mãe. Tem muita gente perguntando assim, Adriana, Dona Anaí, ela tá doente? Não, minha mãe não tá doente. Minha mãe só teve, deu um passavento nela, como chama aqui na Bahia, um passavento, e ela ficou assim, sem raciocinar. Ela não tá pensando pra falar as coisas na minha mãe. Ela teve no médico, olha aí, ó. Olha aí como é que ela fica, ó. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. É isso que eu penso. Mãe, vamos contar a história daquele homem que cria aquelas pacas na fazenda dele? Aquele que teve aí conversando com a senhora hoje de manhã, que ele falou que tirou o gado todo da fazenda, e agora ele tem 10 mil pacas, que é 35 vaqueiros pra tomar conta. Como é o nome dele? Ele tá conversando com a senhora hoje aí? Ô, Adriana. Ah. Eu acho que você vai treinar bom, não? Eu pra Salvador. Por quê? Procurar uma médica muito boa, você não tá bem boa da cabeça, não. Por quê? Só conversando, bestagem? Mas foi o homem que tava... Nossa, pergunta, besta, não sucedeu nada disso. Ela tá distociando. O homem tava contando pra senhora hoje. Não é fê. Ó. Não é fê nada. É, o homem tava contando hoje aí pra senhora, o homem. Não foi? Que homem? Seu bracelino, mãe. Bracelino? Sim, seu bracelino, aquele que falou que era amigo de pai, que ia lá na fazenda. Ô, meu Deus. Aí, então, ele falou, ô, dona Anaí, se eu não fosse tão amigo de seu antero, eu casava com a senhora, ele falou. Ele é rico? Ele é rico, é o que que tá criando as pacas. É bonito? É. Ó, dona Serina falando, ó. Dona Serina. Sei. Adriana, em vez de você estar aborrecendo sua mãe, por que você não tá limpando a cozinha? Dona. Dona Serina? Serina, é. Dona Serina, obrigada, dona Serina. Ó, dona Pernina, ó. Dona Pernina. Adriana. Pernina. Enchendo a paciência da sua mãe. Dona. Obrigada, dona. Dona, quem? Hã? Dona, quem? Dona Pernina. Dona Pernina. É. Ó, seu Turrino, ó. Turrino? É, seu Turrino. Se eu tivesse uma filha mentirosa dessa, eu já tinha colocado ela pra fora da minha casa. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Tem muita gente ali perguntando. Adriana, vovó Anaí não vai mais cortar o cabelo? Tá muita gente perguntando. Quero pintar. Quer pintar? É. Então responde, a senhora vai cortar ou só vai pintar? Não, só vou pintar. Outra pergunta lá, ó. Adriana, por que a sua mãe é uma veinha tão gruta? Ó, gente. A minha mãe não gosta de ser chamada de veinha, não. Em primeiro lugar, vocês respeitam a minha mãe. Deixa eu dizer a ela. Veinha é a puta que pariu ela. E ela também. Pronto, já falei. Ó o que a mulher tá falando. Adriana, que coisa feia a sua mãe falando esses palavrão. Sim, menina de dois anos. Pau de bosta. Parece a luz, calor. Calor, peraí. Deixa eu lhe contar uma novidade. Tem essas bestagens. Peraí que eu vou lhe contar uma novidade. Todo mundo na internet quer saber. Gente, eu mandei. Eu já falei há algum tempo que eu comprei o ar-condicionado de colocar aqui na nossa casa todinho. Foi. Eu já falei pra vocês. Então, essa semana, eu vou gravar. Eu vou, eu colocando aqui o ar-condicionado pra minha mãe aqui na sala. Pra vocês verem, né mãe? Onde tá meu ar-condicionado, hein? A senhora tinha um ar-condicionado? Tá na casa de quem? Tá na casa de quem? A senhora tinha? Tinha. Eu tinha. Era onde o ar-condicionado? Eu nunca vi ar-condicionado aqui na sala, não. Era aqui na sala. Era instalado aonde? Aqui na sala, porque pintou ali. Lá na minha casa, gente, lá na quadra, minha casa é toda no ar-condicionado. Coloquei agora uma piscina, coloquei agora... Nossa, piscina ali, a casa dela em Rio do Rio. Saiu do fundo da casa e tomou banho. Ai, ai, Jesus. Olha o que Dona Paredina tá falando, ó. Adriana, vai varrer o quintal. Deixa de mentir perto da sua mãe. Obrigada, Dona Paredina. Obrigada, Dona Paredina. A senhora falou certa. Ó, Dona Titoluda, ó. Titoluda. Ai, eu acho esse nome lindo. Titoluda. É bonito, né? É. Titoluda. Titoluda. É, falando. Adriana, você tem que ajoelhar toda noite e pedir perdão a Deus de tanta mentira que você conta pra sua mãe. Dona Titoluda falando. A senhora gosta dela? Dona Titoluda? Não, eu não gosto dela porque eu não conheço ela, mas ela tá falando a verdade. Mas a senhora acha o nome dela bonito? Titoluda? É. É horrível. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso, meus amores. Continuem se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e vovó Naí. E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. O tempo é sol, quente. Até o amoreto parou. Foi mesmo, não calou. Gente, geralmente eu fecho aqui a janela pra eu fazer vídeo. Porque o povo tem aquela educação de chegar na janela dos outros já gritando. Olha aí. Ó. O dia hoje tá quente mesmo aqui. Olha aqui. Olha aí. E vamos que vamos, viu?